Quando eu encontrei o método, eu estava muito confusa, com bastante coisas para poder fazer. Casa, eu dou aula, sou professora de ciências e biologia. E aí eu tenho um filho, eu gosto muito de estudar, gosto de estar fazendo concurso, mas eu não estava conseguindo me organizar. Então, eu estava com muita dificuldade de me organizar. E quando eu encontrei o método, eu achei interessante, comprei e aí comprei o livro e aí levava ele para o trabalho e fui lendo e fui colocando em prática. E a parte que foi mais importante para mim é eu conseguir me ver no processo. Eu até comentei com um colega do trabalho, falei, cara, o legal disso é que você consegue se ver fora de você e ver onde você está, o que você consegue fazer, que você consegue melhorar. Então, quando eu fiz um concurso aqui na minha cidade, a cidade vizinha, e eu falei, peraí, agora eu vou pegar, vou abrir isso daqui, eu vou ver quais são os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. E eu fui tão bem que nem eu, eu não acreditei. Foram duas disciplinas que eu gabaritei, e eram disciplinas que eu tinha dificuldade, matemática. Eu falei, gente, como assim? Sabe? Então, eu gosto do método, eu já li o livro todo, estou lendo de novo, estou fazendo a leitura novamente, porque é engraçado, você começa a descobrir outras coisas, ter outras ideias e começa a melhorar ali o seu entendimento. Mas assim, eu acho o método muito legal, que você consegue se ver fora de você. Eu acho que é isso que falta na gente. A gente consegue ver a gente e ver aonde a gente consegue melhorar. E eu acho muito legal, tem um tempão, né? É isso. Esse é o meu relato. Olha, Adriana, muito legal.